E aí, jovens, serem bem-vindos a mais um vídeo de Bleach Rebirth of Souls, e galera, eu trago pra vocês comentários sobre o trailer do Ginn e Timaru, uma confirmação aí que eu não tava esperando logo de cara, porque eles estavam focando bastante nos personagens que já tinham aparecido no trailer de alguma maneira, então ele quebra um pouco essa lógica, mas também, né, a gente tem informações do combate detalhadas pela página da Steam, que eu queria agradecer ao Tazumi, que é um inscrito aqui do canal, por me avisar, né, não tava sabendo, e ali tem algumas explicações mais detalhadas sobre como determinadas coisas vão funcionar, e aproveito também pra falar um pouco mais do Urahara, né, eu li alguns comentários, eu vi que muitas pessoas discordaram da minha avaliação no moveset dele, e eu acho que vale uma ressalva aqui, né, porque tem algumas coisas interessantes a se constatar, né, enfim, vamos lá primeiro aqui para o trailer do Ginn, tá, a introdução dele como um capitão de esquadrão, né, mostra um pouco da espada dele e tal, né, ele é dono da Zampakutoa mais rápida, capaz de derrotar o oponente com o único acerto oculto e uma dança de cortes de chama. Então você tem aqui o que deve ser a introdução de batalha dele, né, desempunha a espada, bacana, né, eu acho legal nesse lance do olho, né, dele que fica fechado, é um lance que usa muito em anime, aí tem certos momentos que ele abre ali, né, e tem uma sacada interessante com isso, né, que o olho fechado ele deixa, parece que o personagem é um pouco mais enigmático, né, e quando ele abre parece que ele traz uma seriedade maior, isso é aproveitado aqui no moveset do Ginn, né, meio clichê de anime, mas eu sempre acho legal. Aqui um pouco dos ataques, tá, a movimentação que eles estão aplicando nos ataques tá bem interessante, esse jogo no geral ele tá com uma movimentação plástica, eu vou até colocar aqui em câmera lenta pra facilitar, mas olha só, ele tem, né, uns ataques plásticos com uma certa agilidade, e ele vai pegar um alcance legal, tá, eu acredito que o alcance geral deve ser até onde essa espada tá pegando, então seria algo considerável, mas também poderia ser algum tipo de dano residual, né, por exemplo, o alcance ser só isso aqui perto, mas na prática, é, os outros ataques ali só aparecerem caso, digamos que o acerto inicial funcionasse, né, porque o primeiro acerto que ele dá, ó, você pode ver que não tem grande distância, depois que vai expandindo, ele vai batendo ali, então não sei se essas demais batidas estão sujeitas ao acerto original, ou se mesmo que você não acerte o oponente dá pra ficar, é, tipo, acertando numa distância maior com os ataques adicionais que aumentam essa distância. O movimento característico dele é o golpe da serpente, ele estende o xinso em direção ao adversário com uma estocada rápida, e se você manter o comando pressionado, o golpe é fortalecido. O xinso é a espada dele, né, tem esse lance de espada volátil, como vocês podem estar vendo aqui, e basicamente a gente vê aqui, né, ele com essas duas variações, né, a primeira que eu imagino que seja a variação normal, tá, as estrelas são muito rápidas, né, você volta, volta muita coisa, ó, variação normal aqui, imagino, e a segunda já parece uma variação mais carregada, né, ela tem um efeitozinho ali que eu imagino que é pra você conseguir, meio que identificar o ataque, né, é um ataque, assim, que poderia ser mais simples, foi até um lance, assim, que eu queria ver um pouco mais de trabalho no Urahara, sabe, de ter alguns ataques um pouco mais complexos, mas isso aqui é uma coisa que poderia ser simples, mas acaba tendo uma complexidade maior aqui, ó, como vocês podem ver, justamente por trabalhar essas duas variações, apesar de ser uma técnica até básica do personagem aqui, né, aqui já é o carregado, ele tem um tempo de carregamento maior, então eu imagino que pra balancear, né, se você usar a variação carregada, digamos que ele te puna um pouco mais aqui, né, por essa ação. Movimento de pressão espiritual 1 é o Urozuki, o Itimaru vira as costas pro seu oponente pra surpreendê-lo, e em seguida estende seu Shinso pra contra-atacar, se o contra-ataque for bem sucedido, ele ativa a possessão da serpente, que aumenta o dano do ataque da ponta da lança do Itimaru. Então duas coisas interessantes aqui, ele se comporta como um contra-ataque mais manual, então ele entra numa instância aqui, o Ichigo bate, ele consegue jogar o oponente pra trás e dar no follow-up. Então eu imagino que você tem que apertar o botão mais algumas vezes, pra aí sim, né, conseguir fazer esse combo, e depois, né, desse follow-up aqui, eu acredito que nesse momento que ele bate o oponente pra trás, bem ali, como a gente viu, ó, nesse momento bem aqui, aqui ele já tá, tipo, podendo fazer qualquer coisa pra combinar, né, eu acredito que ele consegue fazer isso, então eu acho que o ataque em si, né, o Orozuki, ele vai ser isso aqui, né, vai ser um counterzinho, ó, bateu, aí aqui já é um ataque normal, sabe, ele já conseguindo combar por uma outra coisa, que é bom, né, pra dar mais variedade de combo, que é uma coisa que a gente tá investindo aqui, e tem essa questão de dano de ataque, né, ele vai ter um aumento de dano da ponta de lança, então suspeito que é algum tipo de buff ali, né, que ele consegue usar, mas vamos ver, né, isso a gente tem que explicar melhor ali, mas enfim, é um ataque curioso. Aí tem o Shinsu Soken, ele disfere um corte em uma área ampla com a lança divina, se o ataque for bem-sucedido, o Shinsu se estende para um ataque adicional. Então, mais uma vez, né, habilidades adicionais, né, olha só, aquilo ali eu acho que é o primeiro hit dele, vocês podem ver bem aqui, ó, é o primeiro hit bem aqui, aí se ele acertar, dá o segundo hit, tá, se o primeiro não acertar, o segundo não vai conectar, então tem essa alimentação aqui em termos de balançamento. Um ataque mais simples, mas pelo que eu entendi, o conceito desse personagem aqui é tipo follow-up, né, ele tem muito follow-up, realmente muita coisa para você combinar em cima da outra, o que é interessante. Aqui já o Awakening dele, que no caso do Ginn é um Bankai, então eles trazem mais uma vez, né, aquele lance de você reverter, né, o destino da batalha, né, podendo se transformar, que é um dos recursos que esse jogo vai ter, e ao liberar o Kamishin e Noyari, o alcance de ataques do Itimaru aumenta, permitindo o estilo de luta que mantém os oponentes uma distância ainda maior, então ele vai alcançar mais distância aqui, parece que o combo específico dessa transformação, que é muito louco, olha isso aqui, isso aqui é uma baita animação, e até está com um cara que, meio que aquela habilidade que a gente viu antes, ela tem uma variação EX, né, então aquela teoria ali de que eles estão ainda escondendo muita coisa dos personagens, pode ser verdade, pelo menos para, por exemplo, os Bancais ou transformações conseguirem trazer outras variações, porque não parecem as outras variações que a gente viu, né, parece uma outra coisa aqui, apesar de ser o mesmo ataque, deve ser o combo padrão dele, logo no início, bem aqui, que está muito mais rápido, ele realmente persegue o oponente, olha só, o que é interessante, né, para um personagem de longa distância isso aqui é bem interessante, porque normalmente ele tem essas limitações de mobilidade, é mais para o personagem fast-paced, apesar de que, né, fast-paced que eu digo é rápido, né, apesar de que no início aí vocês podem notar, que ele não está pegando tanto o alcance assim, ele está mais perseguindo de fato, então o alcance é a própria perseguição e não o tamanho da espada, como a gente vê algumas técnicas antes, né, e aqui é aqueles frames e tudo mais, né, até colocando em câmera lenta para vocês poderem ver melhor, não é uma extensão de espada, que eu imagino que deve ser o ataque especial, ou também naquele momento em que tem o lance, né, de você ter aquela colisão de dois versus dois entre os personagens e tudo mais, então ele é forte no combate médio e longo alcance, utilizando suas habilidades para manter a distância dos oponentes, o que é curioso porque, beleza, né, tem sim esse foco de distância maior, mas ainda assim eu achei ele bem eficiente para a curta, tá, pelo menos o trailer está me dando essa impressão, né, principalmente quando ele está no Bankai, né, o que é curioso, mas realmente tem esse lance de média longa, né, que eles estão colocando aqui para dar uma variedade, né, dar uma individualidade para ele. Aqui na página do Destiny eles estão colocando o Battle Chips, então aqui, por exemplo, né, eles falam um pouco dos ataques, né, de atacar em si, quebrar e fazer a defesa, dizendo que cada um vai ter uma certa vantagem, a gente também tem os steps, dashes e situações aqui para fugir de ataques dos oponentes, né, isso aqui é mais o basicão. Aí tem a variedade de ataques, né, que eles falam um pouquinho, o ataque rápido, né, que ele é útil para acumular poder espiritual, né, que é a energia que o jogo vai ter, também sendo rápido, o ataque flash, que vai ser focado em alta distância para diminuir o reishi do oponente, que lembrando é a barra, né, de vida que ele tem. Em adição aos ataques básicos, você também consegue usar os ataques assinatura de cada personagem, que vão ser únicos para cada um. Então você pode acumular poder espiritual usando ataques básicos e outras ações para utilizar ataques de pressão e habilidades especiais que são únicas desses personagens. A dica 3 era a curiosidade que todo mundo tinha, né, que é aquele lance ali do movimento Kikon, que eles chamam, para que você consiga destruir, né, as barras de vida do oponente. Então quando o oponente tiver com 30% de vida, você pode usar o Hakugeki, que vai fazer com que ele seja arremessado para longe e criar, né, um grande gap, uma grande distância entre os dois, até fazendo com que você consiga usar o movimento especial para dar, é, um follow-up. A gente tem que prestar atenção na situação de batalha, também fazer as decisões corretas e deixar o oponente na desvantagem, né. Então aquele lance ali de quebrar, né, o oponente, é quando ele está com 30% de vida. Em adição a isso, um estado de quebra de guarda acontece se você quebrar toda a defesa do oponente, ela chegar em zero, ele não vai poder defender e aqui você tem uma chance de atacar o oponente, né, usando movimentos especiais, por exemplo, até porque ele não vai ter muita opção. Então imagina que é aquele sistema de postura do Sekiro e outro Souls-like que a gente vê por aí, só que aplicado no jogo de luta, né, não que veio de Souls-like, mas só exemplificando para ficar melhor. Então basicamente tem quebra de armadura e também a gente tem esse lance de fazer, né, o agora ou nunca quando o oponente fica com 30% de vida. Aí também fala aqui do espírito de batalha, né, que a gente vai poder acumular para usar as transformações. Aí entra Shinkai, Bankai e Ressurreição. A ação, né, vai ser alterada dependendo de qual personagem que você está usando, né, também o skill que ele está usando e tal. E aqui eles falam um pouco daquela ação reversa, né, que tem uma barra reversa que vai acumular conforme o tempo que pode ser usado para essas ações. Então a gente tem a alma reversa que seria o branco, né, cada uma vai ter uma cor diferente. Isso aqui aumenta o poder espiritual e a recuperação de Heishin. O amarelo, que seria uma quebra em cadeia, né, um reverso em cadeia. Você consegue fazer uma continuação de combo aumentando o poder espiritual. E o azul, que seria como se fosse o burst, né, o poder reverso, onde você consegue cancelar o ataque do oponente e até aumentar a recuperação de guarda. Então essas ações reversas, elas são um pouco mais complexas do que o que a gente imaginava, né, o que é bom porque realmente eles estão dando uma boa investida nisso aqui, né, e eu acho que é bom porque a arena 3D precisa de uma chacoalhada, sabe, e se esse jogo fizesse sucesso, é provável que tenham vários jogos derivados dele, né, assim, não sei quantos, claro, né, porque, por exemplo, Naruto Storm teve muitos, mas Naruto tava, ficou em alta por muito tempo, né, não sei se Bleach ficaria porque, enfim, o anime eventualmente vai terminar, né, não tem toda essa longevidade, por exemplo, de um Naruto lá desde o PS2, né, uma franquia Ultimate Ninja ou desde os Storms, né, do Trans60 e tal, mas o que eu falo aqui é que, por exemplo, tu mudar a base no Storm Connections que tá usando os anteriores como um parâmetro é muito complicado, então já é bom trazer um parâmetro claro aqui num primeiro jogo pra que eles possam melhorar depois e tudo mais, eu acho que é uma coisa importante. E sobre o lance do Urahara, eu vi alguns comentários de vocês no último vídeo e assim, pessoal, o meu padrão, como eu expliquei, dos jogos de Bleach é justamente que é adaptado, né, eu não terminei de ler o mangá e assim, pelo que foi explicado, né, pelo momento atual que eles estão adaptando aqui no jogo, o personagem tá bem dentro das técnicas que são apresentadas, né, o que é bom, então digamos que o material original não tá ajudando muito em cima desse personagem, não acho que ele ficou ruim, sabe, só fiquei um pouco decepcionado dado que eu já tinha visto dele em outros jogos, mas pode ser limitação de material e aquela coisa, né, eu sempre acho que caso a empresa consiga colocar novidades, né, por exemplo, sei lá, Naruto Storm, né, Kushina que luta usando panela e vários outros personagens que tem um moveset mais inventado, eu acho que ficaria legal, mas realmente, né, quando o personagem lhe dá mais material pra empresa trabalhar, eles conseguem fazer um material mais interessante, tá, então foi essa impressão que eu tive, mas deixando claro que eu acho que esse personagem tá longe de ser ruim, né, e também é uma questão de opinião, até porque eu vi que a Yoruichi, que é uma das personagens que eu mais gostei, foi uma personagem que pelo menos na gringa a galera não curtiu tanto, né, eu vi o feedback do pessoal ali, então tem esse lance, né, mas o Urahara tá legal, né, queria ver um pouco mais de incrementação, mas, sabe, não tá ruim, né, ser decepcionante não é ruim e é a minha opinião, né, tipo, não é uma verdade universal e eu sempre agradeço aí quando vocês trazem o ponto de vista de vocês e acho bom, né, sempre que é relevante trazer em vídeo também aqui pra comentar sobre. Então é isso, galera, muito obrigado por ver e se você não tá inscrito no canal, se inscreve que a gente cobre vários jogos de anime, títulos orientais em geral e claro, dá uma olhada nos links da nuvem na descrição porque lá tem um monte de jogo de anime pra PC e até gift card se você quiser comprar um game japonês no seu console. Então muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!